O jovem de hoje será o velho de amanhã, então é preciso que ele comece a pensar nesse amanhã e se preparar para chegar lá com autonomia, com liberdade, com dignidade, e isso implica muito em recurso financeiro, em ter independência financeira. Para isso, quem é novo no Banco do Nordeste, comece a investir, indo para a Capes.